Se acomoda aí Meu Deus Deus, meu Deus Oh, 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 não, 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 não Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus Tanto assim Se contra o céu pequei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zonam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus Aqui nesta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Vai Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Por ser teu Deus Por que me queres tanto Assim Porque eu te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu Deus